Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que sim! Hoje eu estou aqui numa partida de Free The Facility mais uma vez. Só que dessa vez, quem está aqui ao meu lado são as minhas sobrinhas, Manuela. Oi! De novo! E Melissa. Oi! Dessa vez, a Manu não está mais rouca, então. Que eu estava cantando... Não, agora canta direito. Agora. Agora está melhor. Só falta... Só falta uma melhorada no inglês. Isso que eu ia falar agora. Só falta melhorar o inglês. Ah, vergonha de Deus! Não está cantando. Todo mundo já votou. Bom, acabou. Olha, gente! Sobrevivente. Eu sou sobrevivente. Ih, o computador ficou roxo? Não, ficou roxo não. Não! E eu esqueci que agora é só apertar... Eu sempre esqueço que agora é só apertar em cima que some aquele negócio. Não precisa mais ficar esperando. Eu fico esperando. É, agora é só apertar em cima que ele some. Ah, eu só sabia. O negócio de você é um sobrevivente... É, quando aparece que você é um sobrevivente, tipo um tutorialzinho, o que você tem que fazer, é só você clicar em cima. É para as pessoas que ficam perdidas. Gente, a Fera passou que nem me viu. Que bom, né? Aham. Mas ela pode escutar o barulhinho do rápido. Mas ela passou direto. Ah, é bom você olhar para o outro lado. Não fui eu, não. É o que que... É, não foi você, a gente sabe, mas erraram aqui. Gente, só para custar, não estou acreditando que a gente já está no nível 73, parabéns. 73, daqui a pouco eu estou no 100. E eu estou no 20, gente. A minha amiga, ela está no 100. Eu estou no rumo ao 100. A minha amiga, daqui a pouco, ela vai estar no 1000. Ela joga muito. Eu tenho uma amiga minha que ela está no 1000. É, lembra? Qual a mãe dela, né? A Sofia, no computador. Ela está no 1000. Ela está no 1000. No celular da mãe dela, ela está no 100. E no celular dela, ela está no 6. 116. Por que que ela não usa a mesma conta? Vai ficar trocando de conta? É porque ela não conseguiu colocar a conta dela e também porque a conta dela no Roblox, no celular dela, é muito ruim. Ela não gosta porque ela não... Porque no celular dela, ela não tem Robux. Só no celular da mãe dela. Só no celular da mãe dela. A Sofia gosta, ela tem Robux. Aí no... Da mãe dela, é o Sofia Roblox. Sofia Roblox é esse. Tá difícil. Tá difícil deixar por ser aqui. Ué, gente? Cadê? Deve ter aqui em cima. Ué? Não, você já procura ali, né? Deve ter aqui. Aí... De longe ficar... Gente, vocês perceberam que de longe ficar roxo? É, eu vi. Eu não vi nada roxo, não. Mas eu não vi. Meio roxinho, sabe? Tô roxo. Quase roxo. Aí, gente. Vocês perceberam que tem novos jogos aqui, né? Atualização do evento, né? É. Tem o exemplo da Gucci. Que frita. Por isso que eu dou esse cabelo. Esse cabelo, esse óculos, eu consegui um exemplo da Gucci. Eu sou uma roxinha do óculos. Me salvar a menina. Gente, Gucci, pra quem não sabe, não é Gucci de Gucci. É Gucci. Né? Se escreve Gucci, mas se fala Gucci. Gucci, Gucci. Gucci, Gucci. Olha a volta que eu dei. Aham. A volta toda. Dei uma voltão. Uma fera. Ih, não a camper. Graças a Deus. Ou é. E a gente não sabe onde ela tá. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Ó, tem o computador aí. É. Deixa eu ver. Eita. Não, 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 não. Não. Caraca. Gente, não deu coisa. Qual o nome? Poxa. Eu achei que ela ia vir pela porta. Ai, eu fui pelo outro lado pra tentar me esconder, mas não deu certo. Quanto eu vou matar? Ah, meu Deus. Ela tá acho que no nível 47. Ah, minha amiga. Ela falou. Ela vai voltar no mesmo lugar. E aí o pessoal aqui não salva. Vamos salvar, gente. Tem que salvar os amiguinhos. Bora. A minha amiga, ela falou que no passeio da escala. A minha amiga, ela falou que no passeio da escala. A minha amiga salvou. Ela falou, como meu celular é muito ruim a conta do Roblox. Ela falou que vai deixar o celular dela descarregado e vai falar. Mãe, leva o meu celular. Por quê? É, porque a conta dela é no Roblox. É horrível. A internet dela também é muito ruim. Ai, gente. Salve um amiguinho. Ela falou. Vou deixar meu celular descarregado e vou falar pra minha mãe. Mãe, posso levar o seu? Que ideia boa. Não, gente. Não pode fazer isso, não. Não pode enganar as mães, não. Não, mas que ideia. A Belisa tá soltando cada pão fedoresta aqui. Deu mais gosta dessa parte. Tá bom. Nossa. Nossa, nossa. A gente já congelou. É, gente. Congelei. Porque ninguém me salvou. Espero que todo mundo congele. Eu não vou nem mais ficar nesse servidor. Fiquei chateada. Estou chateada. Ai, o mosquito pegou meu pé. Voltamos. Olá, pessoal. Quem quer falar? Sou eu. Voltei. Agora estamos em um novo servidor. Porque eu fiquei chateada com aquele servidor lá. Que ninguém tentou me salvar. Ah, coloca o fotogon. Para de ficar pulando, menina. Manuzica. Manuzica. Gente, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Rei Leão 2. Daí é... O nome de uma personagem é Zika. Daí é a Manu aqui do nosso lado. Misturada com a Zika. Manuzica. 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 Eu acho que tentaram me dar uma... Aqui, ó, gente. Viu? Ela é só puxar em cima e some. Deixa eu abrir essa porta aqui. Essa porta é nova. É nova. É nova. Mas eu vou deixar aberta. Ai, a menina tava ali. Que susto. Eu abri a porta na cara da menina. Aham. A menina tava abrindo a porta. A menina... Abre a porta, garota. Onde saiu essa porta? Tô deixando... Deixei a porta aberta. A menina foi e fechou a porta. Aqui ela tá... Aqui ela tá conseguindo. Entrei na hora errada. Peraí. Vou sair e pronto. A fera veio justamente para ir. A zó dela. Depois eu salvo. Entra aí. Não. Eita, tia. Melhor não ficar no sessão não. A fera pode entrar por aí. A porta é nova? Não. Ai, coitada. Ah, menina. Onde será que ela foi? Eu não sei. Ela foi lá pra dentro. Aí, ó. Só você. Tá. A gente só... Cala a boca. Será que ela vai camperar? Com certeza que vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, carinha. Calaça! Ó, Manu. Você botou o dedo na hora. Ai, desculpa. Manu, não é pra ficar botando o dedo na outra. Não. Não, não diga se tenta na amizade, não. Para que você campe. 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 Eu não. Mas sejam campe, então. Por favor. Tia, mas se vocês forem camper, vocês estragam. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, Rafaela. Pula. 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 O que você disse? Uuuu. A menina vai correr um lanço. Você vai deixar a menina aqui. Não, não dá tempo. Eu e ela. Como assim? Uuuu. Uuuu. Ela não vingou a mão. Pula. 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 Olha gente, eu só saí porque ela tava sendo camper. E não é legal. Não é legal. Pula. 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 Mas não pode ser camper, é errado Ah, olha, pode guardar caixão Não pode guardar caixão Ai, que menina bonita, gente Ai, o meu cabelo é parecido com o dela Vamos ver Mais um servidor aqui Vamos ver se a fera é camper Aqui, quando o jogo começar, a gente volta Prontinho, gente Voltei, estou em um novo servidor E eu sou a fera Por que ela entrou em outro servidor? Porque a faixa não terminava nunca E a menina? É, eu estou pulando de servidor em servidor Agora deixa eu dar uma olhada aqui Agora que eu soube, agora que eu vejo na vida real assim Gente, vocês Se vocês acham que o Friar e Facility era melhor Antes da atualização Deixem nos comentários Ficam falando, se o Friar e Facility é melhor Antes da atualização, só botam E o que vocês gostariam de melhorias para o Friar e Facility Hashtag, melhorias Para o Friar e Facility Alguém veio aqui, que a porta aqui está aberta É, não fui eu não Gabrieli, Gabrieli Gabriela, né? É Gabriela ou Gabriela? Você não acerteia o nome dela? Nem sei se acertei ou não Pegou? Não pegou, não pegou Agora pode Você pode continuar andando Eu não sabia disso Andando pode Sei lá se pode Eu sei que eu consegui Peraí, tem uma cápsula aqui A menina a gente vai jogar, eu acho É, quando a gente jogar Manu Para de cuidar, meu Alá Peguei Ah, uma menina A menina, a menina A menina, a menina quer sair Mas ela não quer O meu corpo suporta O meu corpo suporta O meu corpo suporta E salvaro Salvaro não Tá congelando lá Na vida dela Gente É Hoje Na nossa escola Teve um trabalho Que a gente fez uma centopeia Com caixa de ovo E daí Sabe o que aconteceu? Todo mundo quis dar nome Na centopeia E daí o nome da centopeia Do meu amigo Foi Cleitinho do Graal E do outro Foi Cleitão do Graal E do outro Foi Cleitinho do Graal É, a minha foi Marieta da Calçada Ué O nome da minha foi Júlia Que eu me desfilei Na minha amiga Chamada Júlia Nobre Júlia Nobre? Ela é muito nobre? Não É porque Ela é minha amiga Desde o pré 2 Lembro do primeiro ano Meu amigo conheceu ela Miguel Otávio É, o Miguel Otávio Conheceu ela Mas pelo amor de Deus Gente Essa sala tinha tanto computador Agora ela não tem tanto assim Né Ninguém salva Ela tinha muitas vezes Ninguém salva, cara Olha lá Ninguém salva Ninguém quer ser egoísta Com medo de mim As pessoas são egoístas, né? Gente, nunca seja egoísta Tá? Só pra avisar É, gente Se a gente pegar Nem saia do jogo Tem que sair E você, né, tia? Não, mas eu só saí Porque a férias Estava camperando Eu fiquei irritada Então vai ser saída na hora Que a tia Que que a tia A menina nem é minha tia Parou de gritar a Manu Parou de gritar a Manu Daqui a pouco Salvaram Salvaram Que milagre Eu nem lembro onde que eu botei essa menina Foi lá no meio, não foi? Foi Foi Dois escadas Com uma escadinha pequenininha Ai, eu vi alguém ali, ó As duas estão aqui, ó Vão tomar Estão paradas Poxa Então vai esperando o que, gente? As duas de uma vez A outra também Vem cá Que eu não vou Calma aí Caraca Mara que não dê broke Deu Deu broke Caramba, por que você ficou parada? Tipo, você tinha pegado a outra menina Mas eu agora quero essa daqui também Eu quero as duas Agora eu pego Não dá Não, vou deixá-la aí Vou atrás da outra Mas a outra já deve ter levantado Mas aí eu pego ela de novo Foi pra cá? Ih, já nem lembro Foi pra lá, eu acho É, foi aqui, né? Você entra nesse corredor Foi aqui Foi aí É, mas ela pode ser se mexida Ela pode ser andada Será que ela tá no computador? Não Viu? O computador fica roxo Gente, fala aí Hashtag roxo Não tá roxo, tá? Fica roxo Mas aí quando chega perto Fica azul, tia Você que não vê Gente, ó Aí dentro Você tinha pegado ela aí dentro Não Gente, uma coisa que eu acho muito legal Que o Fidefacility colocou Nessa atualização nova Que tiveram É que mesmo que É Tenha Nos anos anteriores É Quando não era Natal É No gramado É Não tinha essas flores Agora eles decoraram mais o mapa É A entrada Não, mas essa entrada aí Eu vi no Você entrou pela primeira beijinha também Da Angelicat Que eles já tinham Amiga Gente, a menina continuou hackeando Ué Saiu Alô Alô Ela voou A menina Eu vi um vídeo de uma youtuber Que ela pegou a menina Só que daí a menina começou a dançar Broking Broking Ela ficou toda Ai, não tem cápsula aqui Me dei mal Pelo menos agora tem escada, né Tinha um buraquinho Tia, eu fico observando ela agora Nesse momento Não, viu Ela saiu Eu sabia Levantou Eu disse Levantou Levantou da morra Ninguém quer me ouvir Ela vai ali no buraquinho Eu sabia Isso, caramba Não pegou uma Mas pegou a outra Tá quase no fim Não questiono Agora leva essa Obrigada por abrir a porta pra mim Ai, agradece a menininha Obrigada Muito obrigada, moça Moça não, menina, né Você é uma moça Ai Será que ela é uma velhinha? Corre, corre, tia Vê Fica olhando ela Eu tenho uma amiga Que a vó dela já agarrou o bloco Vai, tia, corre Não tem cápsula aqui Ai, a menina levantou Ai, tia, atrapalhada Eu falo pra ela de polvo Mas ela não me escuta Ai, tia, tá achando que ia se esconder, garota? Pode voltar Pode voltar pro seu lugar Que é na cápsula Sara Sara Tia, não arreta ela Só quando Não Não Caraca Como que tinha dado broken? Gente, eu jurava que tinha dado broken É sério Caramba, que dó Agora descobri uma coisa Quando não dá broken Gente, descobri um negócio Você tem que estar muito pertinho da pessoa Mas às vezes de longe vai E não dá broken Acabou Mas daqui a um tempo Daqui a um tempo O dono do jogo O Mr. Windy vai Vai tirar esses negócios de broken Não vai mais dar broken não Ou você vai pegar Ou você não vai pegar Mas esse broken vai parar Entendeu? Tomara, né? Tomara que tire, né? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É A Manu quer fazer outro depois desse E você, Mel O que você acha? Não sei A Mel não quer falar nada Então, até o próximo vídeo Beijos e tchau Espero que vocês tenham gostado Ai, gente, também Fala rápido Vai começar outra partida É, mas Do mesmo jeito Vai demorar mesmo pra falar É Eu não entendo que as pessoas Botam nomes esquisitos Meninos e meninas Mas isso não importa Então Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se vocês quiserem Também se inscrevam Botem nos comentários Muitas coisas Agora você, tia É isso aí Tudo que a Manu falou Tchau Beijinhos Um salve pra Vitória Que comentou no meu vídeo